Veja nesta edição, dúvidas sobre circulação de caminhões de carga em ruas de Belém ainda persistem. Começa hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Professores do Pará discutem pagamento do novo piso salarial. Saiba como evitar o descontrole financeiro e como organizar o orçamento. Eficiência energética é valorizada na hora de construir imóveis. Inverno amazônico provoca cheia do rio Madeira. Centro Educativo Dom Bosco realiza cursos profissionalizantes. E Padre Ronaldo Menezes é o mais novo imortal da Academia Paraense de Letras. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 1º de março, já está no ar. Está marcada para o próximo dia 6 de março a audiência entre a Companhia de Transportes de Belém, o Ministério Público do Pará e as empresas e sindicatos que integram o processo envolvendo a proibição da circulação de caminhões de carga em algumas das ruas de Belém. Desde que foi determinada a proibição, motoristas, agentes de trânsito e a própria população têm dúvidas se a determinação está ou não em vigor. A polêmica surgiu há dois anos e até hoje ninguém sabe ao certo se é proibido o tráfico de veículos pesados em Belém. O Ministério Público do Estado, através do promotor Benedito Wilson Sá, tenta fazer valer a proibição, mas os artifícios para impedir a determinação são muitos. O que aconteceu? Na verdade, não foi fiscalizado, foi proibido ou não foi proibido? Nós conseguimos, em primeiro momento, eliminar, concedida pela justiça estadual, só que essa eliminar não era aquilo que nós pretendíamos, não vinha ao encontro das aspirações do Ministério Público representando uma sociedade de Belém do Pará. O que é que ocorre? Por força disso, nós entramos com um recurso, conseguimos que essa decisão do juiz fosse suspensa e, junto a esse recurso, nós conseguimos também que fizessem valer aquilo que nós queríamos para Belém, que fosse a proibição dos caminhões em determinados horários em Belém do Pará, que se criasse a proibição absoluta em determinadas vias em Belém do Pará e que também se criasse corredores de tráficos, o que foi feito em número de 5, ou seja, os caminhões pesados em Belém só iriam trafegar livremente em 5 corredores de tráfico e em 12 vias haveria a proibição total do tráfico desses caminhões. Pesquisas apontam que restringir o tráfico de caminhões nas ruas de Belém iria melhorar em até 30% o trânsito da cidade. Se passar a valer a determinação, fica proibida a circulação de veículos com peso bruto a partir de 3.500 quilos, das 6 da manhã às 9 da noite, de segunda à sexta-feira. Também fica proibida a entrada e a circulação de veículos rodoviários de carga tipo reboque, semireboque e múltiplo, com comprimento total acima de 14 metros, no perímetro urbano de Belém, nos mesmos horários e dias. A gente está aguardando apenas a homologação que será feita pelo juiz desse acordo feito para que nós possamos, vamos colocar efetivamente em prática aquilo que já foi objeto de estudo, objeto de discussão, objeto de demanda e que o belemense possa, sim, contar com trânsito de qualidade ou então, vamos colocar assim, melhorado um pouco mais em função da retirada desses caminhões do tráfico de Belém, em função da proibição de ingresso desses caminhões na cidade de Belém, para que todos nós possamos ter um trânsito menos estressante, menos caótico como o vivido atualmente. O número de acidentes aéreos no Brasil em 2011 cresceu 41% em relação a 2010 e atingiu o maior índice registrado na última década. Os dados fazem parte do relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por investigar os acidentes aéreos no Brasil. Segundo o Centro, no ano passado foram registrados 156 acidentes, sendo 130 deles com aviões e 26 com helicópteros. E neste ano, em apenas dois meses, já foram registrados mais de 40 ocorrências com aeronaves em todo o país. E nesta manhã, uma comissão suprapartidária visitou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, no Aeroporto Internacional de Belém. A comissão, formada por oito vereadores, foi recebida pelo superintendente regional da Infraero, Samuel Salles. O objetivo da visita foi levantar informações sobre as condições dos aeroportos e pistas de Belém e do Pará e acompanhar as investigações sobre os últimos acidentes aéreos no Estado. A fiscalização teve início depois dos quatro acidentes que aconteceram em menos de um mês em Belém. E no dia 15 de março, a Câmara Municipal de Belém vai realizar uma sessão especial para discutir os constantes acidentes registrados no Estado com a presença de representantes da Agência Nacional de Aviação Civil do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e do Aeroclube do Pará. Começou hoje a declaração do Imposto de Renda 2012 e exercício 2011. Desde as oito horas da manhã, a página na Receita Federal, na internet, está recebendo as declarações. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes sobre a declaração deste ano. Marcos, deve entregar a declaração do Imposto de Renda quem recebeu rendimentos acima de R$ 23.499,15. Este ano, o programa gerador da declaração foi liberado um pouco mais cedo, desde a última sexta-feira. A Receita alerta para que os trabalhadores confiram se os rendimentos declarados estão de acordo com os dados fornecidos pelo empregador. Caso haja diferença nesses números, o contribuinte poderá cair na malha fina. O prazo para a entrega das declarações é até o dia 30 de abril. O site da Receita é www.receita.fazenda.gov.br. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E outra opção para fazer a declaração é através de disquete ou pendrive nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal durante o horário de expediente. O envio da declaração nos primeiros dias do prazo aumenta as chances do contribuinte receber a restituição nos primeiros lotes. Em 2011, no Pará, 426 mil pessoas declararam. A expectativa da Receita Federal este ano é receber 25 milhões de documentos. E no Estado do Pará, a Receita estima a entrega de 437 mil declarações. O Sindicato dos Professores do Estado do Pará está se organizando para discutir o pagamento do novo piso salarial da categoria. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará realizam de hoje até o próximo sábado, dia 3, o 20º Congresso da Categoria. Sobre os objetivos desse evento, a gente conversa agora com Matheus Ferreira, que é secretário-geral do Sintep. Matheus, olá. Quais são os objetivos desse Congresso do Sintep? Olha, o objetivo está relacionado não só à questão de melhorar o funcionamento interno do sindicato, mas também está buscando resoluções que vão apontar para a movimentação do sindicato nos próximos dois anos. Então, nós vamos debater nesses três dias quais as bandeiras de luta principal que o sindicato vai estar pautando. E uma delas, nós não temos dúvida, que é plano de carro, carreira e remuneração. Entre outros pontos, também nós estamos exigindo, e vamos apontar para que o governo possa, no Plano Nacional de Educação, apontar 10% do PIB para a educação. Também nós estamos na luta para que os estados, o Estado do Pará e os municípios que não cumprem a lei do piso, que não pagam o valor do piso determinado pelo MEC, possam também estar garantindo. Então, são esses focos, além de estar apontando que estratégias e que recursos são necessários hoje para que a educação pública possa estar voltada, de fato, para a melhoria, para atender os alunos públicos, que são os que merecem, de fato, um atendimento diferenciado. Agora, acho que é interessante a gente ressaltar, vocês saíram de uma greve, no final do ano de 2011, onde os alunos passaram cerca de 4 meses sem aula, e vocês estão em um plano de reposição de aulas, para iniciar também o ano letivo de 2012. Como é que está essa situação? Como é que vocês pesam a relação entre as reivindicações de vocês e as necessidades dos estudantes que dependem da educação pública? Olha, essa pergunta é importante, até para a gente esclarecer a sociedade. Nós entendemos que seria necessário a gente suspender a greve para poder garantir o ano letivo. Então, nós estamos assumindo esse compromisso, que são aulas aos sábados. Os alunos que estavam no processo de vestibular e de seleção para as universidades tiveram um calendário específico, tiveram aula particular, tanto que, se vocês forem pegar os indicadores, a aprovação da UEPA, mais de 50% foi da escola pública e da UEPA também. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, está provado de que os trabalhadores da educação, principalmente os professores, têm compromisso com os alunos. Então, é importante essa luta e a gente espera o apoio da sociedade civil para que esteja conosco, para que nós não tenhamos greve, para que o governo possa, de fato, se adequar à lei federal. Tá certo. Agora, vocês vão ter uma reunião, uma audiência com o governo do Estado no dia 6. E no dia 3, que é no próximo sábado, encerra o Congresso de vocês. Quais são os encaminhamentos que vocês vão tomar, tendo em vista que a reunião só acontecerá no dia 6? É. O nosso Congresso tem um ponto importante. Ele vai apontar diretrizes e eixo para a nossa luta. O que vai definir, posteriormente, o nosso Congresso é uma Assembleia Geral da categoria. Então, conforme for resposta do governo, nós vamos chamar uma Assembleia Geral da categoria, com representação de vários municípios do Estado, para a gente tirar um encaminhamento com relação à proposta que o governo apresentar para a gente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E segundo informações da Secretaria de Comunicação do governo, o governador Simão Jateni está em Brasília para averiguar a situação de repasse do piso salarial dos professores do Estado do Pará. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, liberou a Corregidoria do Conselho Nacional de Justiça para prosseguir com parte das investigações sobre a evolução patrimonial de juízes e servidores do Judiciário. O órgão poderá verificar a declaração de imposto de renda apresentada aos tribunais e a folha de pagamentos. Mas o Conselho continua impedido de analisar dados contidos no relatório de Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre movimentações financeiras acima da média. A investigação foi interrompida em dezembro por liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, a pedido da Associação de Juízes. Um problema que atinge milhares de famílias e que, na maioria das vezes, começa dentro de casa, a falta de controle financeiro. Saiba nesta reportagem algumas dicas de como evitar tantas dívidas. Ter um orçamento escrito e formalmente organizado é apenas uma condição necessária para um planejamento financeiro satisfatório. A falta de disciplina na execução do orçamento ocorre principalmente com as compras por impulso. Vitrines, promoções, descontos chamativos. Há quem adote soluções especiais para o problema, como, por exemplo, sair de casa sem talões de cheques, cartão de crédito e sem levar as crianças às compras. Mas o que a família pode fazer para ter uma economia equilibrada? Tem dois caminhos. O primeiro é tentar aprender um pouco sobre a educação financeira. O mercado não é virar um investidor, não é virar um grande financista. O mercado oferece, hoje tem muitas empresas que oferecem, e mesmo escolas que oferecem palestras gratuitas sobre isso. Existe um grupo de planejadores financeiros que dá palestras gratuitas. A segunda é a mais difícil, que é sentar e fazer as contas. Você tem que listar tudo o que você ganha, tudo o que você gasta e tem que fazer a matemática. No comércio de Belém, se observa que parte dos consumidores não pratica o dever de casa, que é fazer as compras mediante planejamento financeiro real ao bolso de cada um. Você costuma controlar suas dívidas? Não. Não tem um pouco de compulsão de sair comprando, não tem nenhum controle muito. Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto